Olá, flores! Como vocês já viram no título, com certeza eu vim aqui gravar esse vídeo tão pedido por vocês. Minha coleção de melissas atualizada. Vim trazer a coleção atualizada porque vocês sempre pedem. Sério, acho que depois do Corrida das Blogueiras vocês me pediram muito, porque lá no Corrida eu só usei melissa. Teve um dia que eu não usei melissa. Você sabe qual é? Deixa aqui nos comentários. Muita gente viu que eu era melisseira, apaixonada por melissa. Eu criei um filtro no Instagram de melisseira. É só ir lá no Instagram que tem a carinha dos filtros, se você usa o filtro. Então eu vim trazer a minha coleção atualizada porque muita coisa eu já dei e muita coisa eu adquiri. Então vamos começar com aquela bolsa que vocês já estão cansados de ver no meu Instagram, que é a bolsa da coleção com Mickey. Essa bolsa maravilhosa, linda, dourada, que tinha na versão branca, vermelha e preta e dourada. E eu peguei a dourada porque eu acho que combinaria muito mais com as minhas coisas. Essa bolsa, ela é colada em mim, eu vou com ela pra todo lugar, é a minha bolsa preferida. Então, oi! Outra bolsa que eu tenho certeza que vocês já viram muito no meu Instagram é essa bolsa beijo, que também vira uma pochete. Eu uso ela praticamente como pochete, acho que eu prefiro ela como pochete do que como bolsa. Ela é uma amorzinha, uma boquinha de beijo e ela é toda glitterinada. Agora, as outras bolsas que eu tenho aqui são todas bolsas gift. Isso quer dizer que são bolsas do lançamento de coleções da Melissa, que foram dadas de presente pra quem gastasse mais de uma certa quantia. A primeira bolsa que eu ganhei de gift foi essa bolsa que já tá toda surrada de tanto que eu ganhei, que eu usei, que é a da Melissa Mapping. Gente, ela é uma bolsa, ó, uma bolsa sacola, mas se você puxa as alças atrás, ela vira uma mochilinha. Muito linda! Nossa, ela tá podre de suja, tô até com vergonha porque eu uso demais, demais. Eu usei ela por muito tempo. A outra bolsa que veio de gift pra mim foi essa aqui, rosinha. Na época ela tinha rosa e ela tinha azul com laranja. Ela é uma bolsa saco, só que ela é desse plásticozinho, tecidozinho, que parece um taquitel. E ela é vermelhinha por dentro. A próxima foi essa daqui. Ela é uma sacolinha, uma bag, dupla face, então ela fica vermelha se você virar, ou azul. Ela fecha aqui, a gente usa ela pra guardar bastante coisa. Se eu não me engano, eu posso estar muito errada, Melissa, às vezes não me julguem, mas eu sou péssima com datas. Eu acho que ela foi um gift de Dia das Mães, não tenho certeza. Eu, inclusive, sorteei ela lá no meu Instagram. Falando em sorteio, gente, tem sorteio acontecendo agora no Instagram de Melissa. Então, se você é uma melisseira, corre lá, que eu tenho certeza que você vai adorar a Melissa que tá sendo sorteada. A próxima é uma criadinha minha, é da coleção Family, que é essa bolsa aqui. Ela tem as alças menores e as alças grandes, né? Essa aqui. Eu uso ela e levo ela pra todo lugar, eu realmente gosto muito dela, eu acho ela bem grande. Ela cabe bastante coisa, porque ela é muito grande. Inclusive, vou dar uma dica, eu uso ela pra ir no mercado, porque ela é muito resistente. Então, a gente usa pra não pegar sacolinha plástica, a gente leva a bolsa da Melissa. Da coleção Color Me, o gift foi essa bolsa fluorescente, maravilhosa, rosa, linda, grande. Que, inclusive, ela veio com uma necessaire. Aonde eu pus a necessaire, eu não sei, mas deve estar por aí com alguma coisa dentro. Então, ela tá sendo bem usada. Uma das últimas que eu ganhei e que eu fiquei muito animada foi essa aqui. Gente, olha essa bolsa, que linda. Ela é uma bolsa muito grande por dentro, ela é muito espaçosa. E esse zíper aqui da frente, ó, vira uma bolsinha pra você levar a sua Melissa. Melissa, é muito incrível, é genial, é pras melisseiras apaixonadas igual eu. Sério, foi uma das bolsas que eu mais amei. Eu tô louca pra usar, eu recém recebi ela. Tudo bem, ela foi da coleção passada, tá, Bata? Acho que ela foi de Natal. Só que eu tava viajando e só peguei ela agora. E, tipo, tô louca pra usar. É maravilhosa, posso levar a minha Melissa pra qualquer lugar. E a última bolsa que eu recebi é esta mochila aqui. Mochila, tá, Bata? É, gente, é uma mochila. Olha a mágica acontecer. Gente, é uma mochila. Isso é sensacional. É uma mochila linda. Eu tenho uma mochila que é rosa. É um rosa mais ou menos dessa cor. Ela é toda desse rosa. E todo mundo sempre falou que era muito fácil de me achar porque eu parecia um vagalume. Agora, com essa, vocês vão ter certeza que vão me achar. É uma linda. Agora, antes da gente partir pros sapatos, que eu sei que é o que vocês estão mais com vontade de ver. Vamos pras chaveiros, copos e quinquilharias que a Melissa ama fazer e eu amo comprar. A primeira coisa que eu vou mostrar é o meu certificado de melisseira. Porque, sim, eu tenho um certificado de melisseira, tá? É do primeiro encontro de melisseiras que teve aqui em Pelotas. Eu fui convidada. Eu tenho um crachá. Esqueci de pegar o crachá. E é isso. Eu tenho um certificado de melisseira. Outra coisa que eu gosto muito são esses patches que eu acabei não usando. Eles estão guardadinhos. É pra colar na roupa, sabe? Você vem, passa o ferro, ele cola na roupa. É isso. O Vitor olhou com uma cara de tipo, uh, eu quero. Hum. Agora, gente, eu tenho duas coisinhas maravilhosas que eu amo de paixão e queria ter mais. Que são as melissinhas em forma de imã. Primeiro, eu tenho essa aqui, que é a Possession. E outro imã que eu também tenho desse é a Melissa Vichem. Que é a melissinha de salto. Olha que linda. Um amor. Eu amei. Outra coisa que eu tenho e amo é o chaveirinho de vaquinha da 100% Real Plastic. Olha que coisa fofa. Eu tenho o branquinho dele só. E eu também tenho o gift de Natal, que são as estrelinhas pra pôr na árvore. Eu tenho das duas cores, a dourada e a prateada. Eu também tinha um chaveiro com a letra T, que é os chaveiros que tem no clube agora. Só que eu coloquei ele pendurado em alguma bolsa e eu não tô conseguindo achar essa bolsa pra pegar o chaveiro. Então, terminado o chaveiro, os imãs e certificados, vamos falar dos copos. Porque a Melissa também ama dar um copo e eu amo pegar copos. Os últimos copos, os mais recentes que eu tenho, são da coleção Dreamers. Que são esses daqui. O rosa e o laranja. Eu recém peguei eles, na verdade, peguei eles ontem. Eu também tenho esse copo que parece o copo de café do Starbucks, mas é muito melhor porque é um copo de café da Melissa. E pra terminar, eu tenho essa maravilhosa taça da Melissa também. Agora vamos pro que vocês mais querem, que é ver os sapatos. Vamos começar com dois sapatos, que são dois sapatos que eu tenho aqui pra dar. Eles estão aqui pra eu mostrar que eu ainda tenho, mas eles estão na minha lista de dar. São sapatos que eu não uso mais. Se você ainda não assistiu, o primeiro vídeo que eu fiz mostrando todas as minhas Melissa, ele está linkado aqui em cima pra você assistir. Porque daí você já vê todas as Melissa que eu tinha na época. A maioria das Melissa que não vão estar presentes nesse vídeo são por dois motivos. Ou me machucavam muito e eu decidi passar pra frente. Que inclusive eu falo sobre isso em um vídeo de Melissa que mais me machucam. Que tá linkado aqui em cima também pra vocês. Ou porque não fazia mais o meu estilo pra usar no dia a dia e eu acabava deixando muito parado aqui em casa. E eu decidi passar pra frente pra outra Melissa amar ela mais do que eu tô amando agora. A primeira Melissa é a Melissa Grunge. Gente, eu amo... É a Melissa Grunge? Já não sei nem mais nome. Ai, que horror que... Não tirei minha carteira de Melissa. Eu amo ela, foi uma das primeiras Melissa. Inclusive ela está combinando muito com o meu cabelo nesse momento. Só que é uma Melissa que assim, entre as outras que eu tenho, que são um formatinho de tênis, essa daqui machuca muito o meu pé. Ela é do primórdio do meu flex. Então ela ainda é um plástico muito duro que machuca muito. E consequentemente come muito o meu calcanhar. As Melissa em formato de tênis que estão lançando agora são muito mais confortáveis. Então não tinha por que eu manter ela aqui na minha coleção. Então eu vou passar ela pra frente. A próxima, me julguem, foi uma Melissa que eu quis muito. Foi uma Melissa que eu enchi o saco do Vitor Pratê. Que é essa daqui em parceria com a Viviane Westwood. Eu sei que vocês amam ela. Que é essa Melissa de salto aqui. Gente, é. Eu vou passar ela pra frente. Olha como ela é linda. Eu acho que eu usei ela no máximo três vezes. O solado tá sujinho, mas tá intacto. Só que não é um modelo mais de sapato, principalmente por causa da plataforma, que eu esteja usando ultimamente. Se bem que ela também combina muito bem com o meu cabelo. Só que é isso, é por isso. Eu amo ela, acho ela linda. Acho os detalhes que ela tem a coisa mais linda. Só que na composição dos meus looks hoje em dia, eu não consigo mais usar ela. Tirando que ela machuca pra caramba aqui na área do dedo. Na onda de melissas pra doar, temos aqui a Ulissa Sneaker do Vitor. Sim, gente. O Vitor também, às vezes, é melisseiro. Raramente, mas ele tem melissas. Essa daqui ele usou por muito tempo. Tá toda acabadinha. Ela tem o acabamento fosco e ele não usa mais pelo motivo que machuca o pé dele um pouco. Não é tão confortável, mas o solado tá bem gasto, porque ele usou bastante também. Ele só tá dando porque ele comprou uma outra melissa que é muito mais confortável, que é a melissa street. Essa melissa é uma loucura nesse formato tênis, gente. Ela é aquela melissa que já tá vindo com o meu flex atualizado, que é muito mais macio, muito mais maleável. Gente, olha isso. A melissa dobra de tão molinha que ela é. Então, a chance de machucar seu pé é muito menor. Os saltos que tão vindo dessa, eu já vou falar, mas maravilhosos. Então, agora, essa é a melissa do Vitor. Agora, vamos pras minhas. Não vou pegar em ordem de primeiras melissas, porque eu já fiz isso no último vídeo. Então, se você quer ver, tem lá. Tá linkado aqui em cima. Eu vou pegar na ordem que eu consigo pegar, mas são muitas melissas. Vamos começar com essa aqui. Melissa Beach Slide. Sim, gente, ó, a branquinha. Inclusive, eu ganhei ela no encontro de melisseiras, que era pra eu customizar. Só que daí acabou que tinha tanta gente pra customizar, que eu fui embora antes e não consegui customizar. Ela é toda branquinha, olha que bonitinha. Não uso muito, não uso muito. Foi tentar sair com ela, ela comeu meu pé. Mas ela é linda. Próxima melissa, eu tenho muita melissa de caixa preta, viu, gente? É o meu xodó da Melissa Band. Vocês sabem que eu amo. Inclusive, eu já fiz vídeo de looks com a Melissa Band. Vou deixar linkado aqui pra vocês. Eu amo essa melissa, gente. É uma das melissas que eu mais uso. É a melissa que tá tão suja por dentro que... Nossa! Eu não devia nem ter visto. Mas eu amo ela. É tipo uma das minhas melissas preferidas. Ela passou um ano na casa do meu pai em São Paulo. E eu quase morria. Porque todo look que eu pensava... Essa vai muito bem com a Melissa Band. Ela não tava. Eu morria por dentro. Essa daqui é uma melissa que eu não uso. Mas ela entra mais como item de colecionador. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada por Alice no País das Maravilhas. E minha mãe comprou essa melissa pra mim. Que é uma melissa de Alice em veludo. De uma coleção antiga. Não é da coleção do filme do Tim Burton. Eu não uso muito porque eu tenho muita dó. Eu tenho medo do veludinho estragar. Ela é só uma melissa de coleção mesmo. Entra tanto na minha coleção de melissa, quanto na minha coleção de Alice. É aquela melissa que eu vou levar pra vida. E a próxima também é uma melissa de Alice. Que entra nesse estilo. Que é a melissa... Essa já é do filme do Tim Burton da época. Que já é a melissa Ultra Girl. Mais Alice. Que ela vem com os dois pés diferentes. Um é o símbolo do Copas. E outro é o símbolo da folhinha. Que eu nunca sei o nome. Espada. Essa eu uso bastante. Porque como ela não é de veludo. Eu não tenho tanto medo de estragar. Inclusive ela tá bem suja. Gente, vocês vão ver que eu sou uma pessoa que eu não limpo muito as minhas melissas. Deveria? Deveria. Mas... Amo elas. Próxima melissa é uma das minhas mais antiguinhas. Inclusive comprei ela pela internet. Porque eu não achava mais ela na... Não achava mais ela nos clubes. Que é a Panapaná. Com o salto glitterizado em prata. Eu uso muito ela. Principalmente agora no verão. Ela ainda é da... De um plastiquinho antigo. Mais durinho. Ela machuca um pouquinho o meu pé. Mas eu faço esse esforço. Porque eu acho ela linda. Maravilhosa. Ela tem glitter. Combina com tudo. Meu show do. Que melisseira nunca teve uma melissa aranha? A minha melissa aranha rosinha é a coisa mais fofa. E gente, ela é super confortável. Agora, depois que eu ganhei ela. Eu entendi o porquê. Tanta gente é fã da melissa aranha. E da possession. Porque elas são muito confortáveis. Eu não tenho a possession. Mas eu tenho a aranha. E eu amo ela. Agora no verão eu vou usar super. Essa é uma das melissas mais diferentes que eu tenho. E que eu mais amo. É linda. Eu tava pensando em dar ela. Mas aí o Vitor colocou a luz na minha cabeça. Porque ela é linda. E é isso, gente. É a melissa panapaná mule de salto. A coisa mais linda, gente. Ela tem esse tom de cobre. Maravilhoso. Eu usei ela raríssimas vezes. Porque ela é uma melissa que precisa de um look forte pra ser usada. Mas eu amo ela. Eu acho ela muito diferente. Porque você enfia o pé e ela fica muito diferente no pé. Eu vou tentar achar uma foto de eu usando ela. E eu vou deixar aqui pra vocês verem como ela fica legal. Se o Vitor tinha uma ulissa, é claro que eu também tinha. A dele era preta, mas a minha é verde. Eu não vou dar a minha porque eu gosto muito dela. Com meia, eu acho que ela fica super confortável. Eu adoro. Uso muito. E o jeitinho dela, ela fica muito linda com vários looks. Então é uma das minhas preferidas de tênis também. Essa próxima é meu amorzinho. Eu usei ela durante o Corrida das Blogueiras. E todo mundo falou bem dela. Que é a Melissa Patrick Cox. Que linda! O diferencial dela, que todo mundo sempre comenta. É que o salto dela é desse plásticozinho transparente. E tem, ó, coraçõezinhos flutuantes. E tem um glitter douradinho que cai. É a coisa mais linda. Inclusive, eu sei que em algumas galerias Melissa pelo mundo. Dentro do salto, vinha uma coisa especial. Então, por exemplo, na galeria Melissa de Londres, o salto vinha com o Big Bang dentro. Gente, maravilhoso. Claro que não podia faltar nessa coleção a Ugly Sneaker. Que todo mundo falou tão bem e tão mal ao mesmo tempo. Porque quem ama esse tipo de tênis grande, que chama atenção, ama. Mas quem odeia, odeia. E a Melissa fez a versão dela, que é simplesmente maravilhosa. A minha é a branquinha. E eu amo, gente. Ela é super confortável. Pra quem sempre pergunta, eu uso ela com meia. Porque sem meia, machuca assim o pé. Mas com meia, eu ando o centro inteiro e tô intacta. Sem dúvida, eu posso afirmar que é uma das minhas Melissa's preferidas, sim. A próxima Melissa, eu também posso afirmar que é uma das minhas preferidas. Que é a Melissa Papete Rider. Essa Melissa, ela é o conforto no pé. Ela é muito confortável. Depois que você põe no pé, você não acredita no quão ela é boa. Eu uso ela quase todos os dias da minha vida. Com todos os looks possíveis. De saia, de vestida, de calça, de pijama. Sei lá. Ela só é incrível. Ela é linda. Essa também tem uma caixa diferente. Além de ser... Pode ser preta, mas ela é diferente. Que é a Melissa, em parceria com a La Garcone. Nesse cuturno lindo. Olha isso, gente. Que coisa linda. Tá escrito a La Garcone aqui. Eu amo ele. No inverno eu uso muito. Ele vai com várias roupas. Eu acho super confortável. Inclusive, queria saber se vocês querem um vídeo de dicas de looks com esse cuturno. Eu sei que eu tô pra fazer ele há um tempo. Falei no Instagram até que eu queria fazer. Então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu faço. Mas eu amo essa Melissa. Outra queridinha é a Melissa Estelar, né, gente? Adoro ela. No inverno ela fica muito bem com os looks de frio. Ela é super alta. Então, naquele dia que eu quero me sentir alta, maravilhosa, eu uso ela. E não sei nem o que dizer. Só sei sentir. Ai, tá coçando. Uma diferentona na caixa. Que é uma especial dos 40 anos da Melissa. E que eu tenho certeza que é a minha Melissa favorita. Gente, essa é a favorita mesmo. Ela não tá nem entre as mais queridinhas minhas. É a minha favorita. Que é a Melissa Model. Gente, ela é linda. Ela é linda. Eu sou louca por ela. Eu gostaria de ter mais cores dela. Porque ela é muito confortável. O plástico do salto dela é simplesmente confortável demais pra você escolher outro salto na sua vida pra usar no dia a dia. Ela é a minha Melissa do dia a dia quando eu quero usar salto. Sério. Ela é linda. O salto dela é quadrado, dando mais estabilidade. Não é tão desconfortável. Ela não é tão alta. É confortável pra caramba. Ela não machuca meu pé. Perfeita. Tem todos... Tem tudo. É ela. Perfeita. É a minha preferida. Uma que tá bem velhinha e sujinha é a minha Melissa Dubrovka. Que eu amo. É uma das minhas preferidinhas na minha estação. Amo usar ela com meia calça. Acho que ela fica linda. Tenho vários looks com ela com meia calça. Vou deixar uma foto minha aqui usando. E é aquele sapatinho de boneca com inspiração no Oxford que eu acho lindo. Inclusive eu tenho um que não é Melissa, mas a da Melissa ganha. Uso muito mais essa. Eu acho linda. Não sei nem o que falar dela. Como vocês viram, eu tenho muita Melissa preta. Tô tentando mudar isso. E antes da última Melissa, me conta se você tem alguma dessas Melissa que eu mostrei aqui nos comentários. Conta pra mim qual você tem. Qual a sua preferida. Qual a que machuca mais seu pé. Vamos papiar. Papo de Melissa é maravilhoso e eu amo. A última Melissa, mas não menos importante, vindo, trazendo aquele link dos tênis confortáveis, é a minha Melissa Kick-Off. Gente, me arrependi de não ter pegado a branca. Me arrependi. Mas essa rosinha é linda, maravilhosa. Meus looks ficam lindos e ela é extremamente confortável. Ela também tem o plástico molinho, ó. Então ela não machuca meu calcanhar. Consigo usar sem meia. Embora eu prefira usar de meia. Ela é super leve. Ela parece pesada, mas ela é super leve. Porque ela também tá na nova tecnologia do meu flex. Então o solado dela, isso aqui, essa plataforma é super leve. E é isso, gente. Essas são as minhas Melissa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem sabe ano que vem eu traga a minha coleção atualizada também. Obrigado por pedirem. Eu amo falar de Melissa aqui com vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo se você gostou. E de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Porque assunto de Melissa sempre tem por aqui. É isso. Um beijo. Ah, e não esquece de participar do sorteio, gente. Tá muito bom. De verdade. De verdade.